Por onde andas aquele amor Que dos meus olhos desapareceu Será que ainda se lembra de mim? Ou será que já me esqueceu? O nosso amor era tão bonito Dentro de mim ainda não morreu O que será de mim sem esse amor? O que será desse amor sem eu? Por onde andas? Preciso te encontrar Me mostre o teu caminho Que eu vou te buscar Por onde andas? Preciso te encontrar Me mostre o teu caminho Que eu vou te buscar Por onde andas aquele amor Que dos meus olhos desapareceu Será que ainda se lembra de mim? Ou será que já me esqueceu? O nosso amor era tão bonito Dentro de mim ainda não morreu O que será de mim sem esse amor? O que será desse amor sem eu? Por onde andas? Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Me mostre o teu caminho Que eu vou te buscar Por onde andas? Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Me mostre o teu caminho Que eu vou te buscar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Me mostre o teu caminho Ö週 Teu É